E aí para mim o som Boa tarde gente, vamos nos preparando para começarmos a palestra dessa tarde aqui pelo Grupo Espírita Gresk, pelo Gresk E aí, vamos falar a respeito Vamos preparar, eu gostaria que vocês me dessem dar algum retorno, como é que está o som antes de a gente começar efetivamente Para mim saber se vocês estão me ouvindo bem ou não A gente possa começar a nossa conversa a respeito do capítulo 7 sobre as faculdades morais e intelectuais do homem Vocês me escutam bem? Eu preciso de algum retorno de vocês Boa tarde Marilza Como é que está o som aí, tá bom? Só para mim saber, para a gente poder realmente começar Boa tarde Dani Algum de vocês, eu queria que vocês me dessem algum retorno a respeito de como está meu som Então, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa iniciar Obrigado, agora me deram o retorno Então, vamos dar início ao nosso estudo hoje A gente vai começar a falar do capítulo 7 Da parte 2 A respeito das faculdades morais e intelectuais do homem Só que antes da gente iniciar A gente vai fazer a nossa prece, né Para a gente começar a pedir que os amigos espirituais nos abençoem, nos amparem Que eles possam nos iluminar o entendimento Para que a gente possa ter uma conversa que seja esclarecedora Mas principalmente que seja útil para o nosso dia a dia Que a gente possa levar esses conhecimentos para o nosso dia a dia Então, vamos orar? Senhor Jesus, Mestre Amigo Socorre-nos, Mestre, por misericórdia Bendigo de luz que somos Rogamos a Tua amparo, o Teu amparo, o Teu socorro através dos Teus trabalhadores Para que nos ilumine a mente, o entendimento, mas principalmente o coração, Senhor Que os companheiros possam estar aqui conosco Iluminando o nosso entendimento, as nossas palavras Para que elas possam cair Tanto na nossa mente, quanto no nosso coração Mas caírem como ferramentas úteis Dessa construção que temos que efetuar dentro de nós Ferramentas úteis nessa construção do reino dos céus em nossos corações, Senhor Que esses conhecimentos possam cada vez mais nos deixar patentes Que as escolhas que fazemos Que as decisões que tomamos São, na verdade, as asas que estamos criando para voar Ou os grilhões que nós estamos criando para ficar aprisionados no futuro Que cada vez mais fique patente para nós Que a responsabilidade do nosso crescimento é nossa E que nós possamos cada vez mais tomar atitudes, decisões, posicionamentos, pensamentos Baseados no Teu Evangelho e na doutrina dos Espíritos, Senhor Que esses conhecimentos que hoje nós vamos conversar Possam ser mais algumas gotinhas Para modificar, para amanhar Esse coração ainda que nós trazemos Tão ainda equivocado Muitas vezes ainda com os valores trocados, Senhor Que assim, em Teu nome, Senhor Jesus Em nome dos guias espirituais que amparam o grupamento Gresk Mas, acima de tudo, em nome de Deus Nós possamos dar por iniciado o nosso pequeno estudo dessa tarde Que assim seja Graças a Deus Bom, meus amigos A Simone que conversou com a gente Pediu para a gente conversar um pouco sobre O capítulo 7 que fala das faculdades morais E intelectuais dos homens E Kardec começa esse item Perguntando qual seria a origem Entre as qualidades morais boas ou más do homem A origem está totalmente ligada Ao caminhado, ao estado evolutivo em que ele se encontra Em que ponto da caminhada evolutiva que ele já chegou Então os bons pedores, os maus pedores que ele carrega Estão ligados com as decisões Com os enganos, com os acertos que ele teve Até essa nova encarnação E durante essa nova encarnação também Porque a gente às vezes pensa que a lei de causa e efeito A questão de recolher ou colher as minhas atitudes Vão de uma vida para outra Mas não é A lei de causa e efeito é dinâmica É o tempo todo Então ela é simples e dinâmica o tempo todo Estudou, não estudou, tinha uma nota ruim na prova Então essas faculdades morais boas ou ruins São frutos das minhas vivências Das minhas muitas vivências Então Kardec fala aqui que depende do espírito Os espíritos respondem Que depende do espírito que a lei está encarnada Sim, depende Porque depende da carga De toda essa carga que ele traz no inconsciente dele Para a atual encarnação As experiências, os traumas, as marcas Enfim, tudo que ele traz Nesse caminhar que cada um de nós vai construindo E os maus pendores Talvez ainda seja fruto De uma certa Em alguns casos De uma certa inocência Pelo desconhecimento Pela ignorância Sempre vai ser pela ignorância Mas existe aquele primeiro momento Em que você realmente desconhece Você não teve a experiência ainda Lá no início da caminhada Onde é uma dor Muito mais uma dor em educação Do que uma dor em expiação Quando você O homem nas cavernas Quando punha a mão no fogo Não estava espiando Para eu ter queimado alguém Ele estava tendo uma dor Para aprender que não era Para pôr a mão ali E simples assim Agora quando Eu me obstino Em algumas paixões Que no primeiro momento A paixão faz com que Eu busque recursos Para supri-la Então por exemplo Eu tenho fome E naquele momento A gente começa a estabelecer Uma série de estratégias Lá nas cavernas ainda Usando o exemplo Dos homens das cavernas Como nós não tínhamos força Para matar os animais Nós tínhamos que ter estratégia Então eu estou desenvolvendo Intelectualmente Para satisfazer Uma necessidade Só que Muitas vezes Durante o satisfazer Essa necessidade A gente se apaixona Por essas necessidades E aí Eu crio uma dependência Uma paixão Que eu já não como mais Simplesmente para sobreviver Eu já como mais Porque eu me apaixonei Eu estou dando Um exemplo da comida Mas pode ser N outros motivos E aí em vez De eu me fazer Caminhar para frente Eu fico Com esse mal pendor Eu fico fazendo Tudo Da minha vida Para tentar Continuar alimentando Esse tipo de paixão E aí acaba virando Um mal pendor Como ele fala aqui As qualidades Boas ou mais E em determinado momento Para satisfazer Certas paixões Eu ainda estou Tão egocentrado Que eu sou capaz De abrir De passar por cima Dos outros Porque Eu nem me dou conta De que eu estou passando Por cima talvez De algum companheiro Porque eu estou tão Ligado à minha paixão Que eu não estou preocupado Com o que está acontecendo Em volta de mim Eu não estou nem Prestando atenção Então eu ignoro Esse tipo de consequência Que está gerando E muitas vezes Devido a essa paixão Eu crio um mal pendor De ser Cada vez mais egocêntrico Por isso Como a gente conhece Quando eu me obstino A isso Vem a dor Para que eu me realim Para que eu comece A repensar Esse caminho Né Kardec ainda Kardec tenta ainda Mostrar Pergunta E quer entender Como é que funciona Esse processo E Kardec ainda Coloca muito Dessa forma Que os espíritos Falam que o espírito Que ele encarna Embora O espírito Que ele encarna É eu Sou eu Eu sou o ser pensante Eu ser pensante Eu ser Que amo Que desejo É que estou Estou encarnado E aí E aí Para a gente entender Isso A gente tem que Começar Voltar um pouquinho Talvez Mais para trás Para entender O porquê da necessidade Da encarnação O espírito O princípio inteligente Precisa encarnar Para se desenvolver E nesse processo É que ele vai criando Alguns pendores Positivos e negativos Que fazem parte do crescimento Não tem como O espírito Aprender a acertar Sem não errar Eu tenho Às vezes Conversado Com as pessoas Com os estudos Dos espíritos Sobre isso Eu acredito E sem querer De nenhuma maneira Depreciar ninguém Mas eu acredito Que muitas vezes O nosso processo A gente começa A deixar de errar Por medo Inconsciente De Não querer mais Sofrer as consequências Danosas Eu não começo A acertar Porque eu já quero ser bom Porque eu já sinto Aquela felicidade Como eu ainda estou Muito materializado Eu ainda Eu já deixo De cometer algumas coisas Eu sou capaz De abrir mão De alguma coisa Na minha paixão Por conta Daquela experiência Negativa Que eu já tive No passado Que inconscientemente Está aqui Me apontando Que tornar Usar Daquela paixão Ou tornar Ser daquele jeito Vai gerar Uma consequência negativa Consequentemente Eu começo A buscar Outros caminhos Muito mais Para evitar sofrer Do que por acertar Ou por fazer o bem Eu não estou dizendo isso Como um modo Depensativo Estou dizendo que o mecanismo Que a gente vai aprendendo É esse A gente tem que errar Para aprender E isso é simples É como ser alfabetizado Quando você é alfabetizado Hoje em dia Você não sai escrevendo As palavras certas Você erra um monte de vezes É natural Existe lá As professoras Têm até um acompanhamento Dos erros Que devem Acontecer Que são normais Acontecer Até que a criança Comece a escrever De maneira correta Então somos crianças espirituais Então vão acontecer Enganos Vão acontecer erros Nós vamos Provisoriamente Ter maus pendores Que vão ser Coacionados com o tempo Através das encarnações Aí Kardec vai Continuando a perguntar E na 364 Ele pergunta O mesmo espírito Dá ao homem As qualidades morais E as da inteligência Sim Nós espíritos Temos várias dimensões Ou linhas de crescimento Que a gente tem que fazer Que a gente tem que atingir E as duas Grandes separações Seriam as morais E as intelectuais Sendo que essas duas Poderiam se subdividir As morais Você pode falar De cada virtude Que ali está envolvida E as intelectuais Você pode falar Das ciências Das várias ciências Dos vários conhecimentos Que nós vamos ter que atingir E nós vamos ter que passar Porque às vezes Eu vejo as pessoas Imaginando Por exemplo Os feitos Que o Cristo fez Sem dúvida nenhuma Estavam ligados A moralidade dele Mas Ele também Tinha E tem O conhecimento Dos processos Em que ele desenvolveu Ali Biológicos Químicos Físicos O que eu estou Querendo dizer Ele tinha A moralidade Sem dúvida Nenhuma Mas tinha Mas tinha também O conhecimento técnico Daquilo Então nós vamos Ser experimentados Em todas É por isso que Conhecimento Para nós Nunca é demais Porque nós Enquanto espírito Vamos ter que passar Por todas as cadeias De conhecimento Aprender todos os tipos De De Sistemas E conhecimentos E conhecimentos Que nos Cercam E que comandam O universo Até para que Como futuros Co-criadores Podendo trabalhar Na obra divina Que a misericórdia de Deus Permite que cada um De nós Vá se encaixando Na co-criação Podendo ajudar Formando essa corrente Imensa Que é uma das coisas Que mais Me chama atenção Na bondade divina É isso É porque Mesmo eu Com toda a minha dificuldade Sou capaz De estar sendo ajudado Por alguém Mas ao mesmo tempo Ajudar alguém Quer dizer Cada um de nós Dentro da sua capacidade Já tem algo Que pode fazer Para alguém E ao mesmo tempo Lembrar que está sendo ajudado E quem me ajuda Sabe mais do que eu Tem paciência comigo Por isso que muitas vezes Eu preciso ter paciência Com quem sabe Quem de repente Não conhece Tudo que eu conheço Ou não sabe o que eu sabe Ou ainda está agindo De um outro certo nível Porque eu também Já estive naquele estágio Eu também já passei Por aquele estágio Assim como esse Que está acima de mim Tem paciência comigo Porque já passou Pelo meu estágio Consegue ter essa compreensão De que isso é um momento Provisório Então aquele companheiro Que muitas vezes É difícil no dia a dia No trabalho Em casa É A gente tem que ter Um olhar O espírita Deve ter cada vez mais Um olhar Diferente Porque Será que eu também Já não fui assim Ou melhor Será que eu ainda Não sou assim Começa por aí Será que mesmo Que eu já não seja Será que Eu não Passei por esse estágio Dificilmente A gente não Deixou de passar Por esse estágio Dificilmente Eu também já não tive Esse tipo de Mal pendor Que de repente É aquela pessoa Que é difícil de trato Ou tem os outros Ou tem outros Que não sejam aqueles Mas normalmente Pelo que a gente vê Quando alguma coisa Me chama atenção No comportamento Do outro E me desagrada É porque Na verdade Eu ainda trago Aquele comportamento Aquele valor Em mim Talvez eu não Expresse Talvez eu já não Vivencie ele Como aquele companheiro Mas no fundo Eu ainda carrego Em mim Algum ranço Daquele comportamento Daquele valor Por isso que às vezes Me incomoda Então quando Kardec Pergunta A questão É o mesmo espírito Que dá ao homem A qualidade moral E inteligência Sim É o único espírito Que reencarna Num corpo físico Mas que precisa Criar Crescer Nessas linhas De crescimento Que todos nós Espíritos temos Intelectual E moral E se essas linhas Geram desequilíbrio Vem a providência divina Através desse eu maior Dessa faísca divina Que existe dentro de nós E corrige Corrige como? Ela tolda uma parte Para que a outra parte Se desenvolva E os exemplos São milhares Então por exemplo Se o companheiro Se desenvolve muito Intelectualmente Mas moralmente Ele não é capaz Ele não se desenvolveu E consequentemente Ele já não tem Aí por ser moralmente Menos envolvida Ele não tem empatia Ele é capaz De promover Alguns desequilíbrios Nos seus irmãos Que tem menos condição A providência divina Faz com que Numa próxima encarnação Ele venha Muitas vezes Sem condição De exercer A sua capacidade intelectual Tem uma Dos contos De Humberto Campos Que os contos dele São maravilhosos Para exemplificar E um dos contos dele É o do Grande Cabeça Ele fala De um advogado Muito bom Que se prestava A defender qualquer um Desde que Recebesse a remuneração Que ele recebesse A sua remuneração E que ele tinha Um conhecimento Para manejar As leis Imenso E era capaz De usar a lei Em favor Até de companheiros Que estavam errados Que teriam cometido crimes E esse Por ser tão inteligente Criou-se O apelido Dá-se o apelido De um grande cabeça E ele leva a vida Assim o tempo todo Usando as artimanhas Dos espaços Obscuros da lei Para pegar Essas pequenas Falhas da lei Em prol daqueles Que o bem remuneravam E assim ele leva a vida Até que desencarna Comprometeu-se Com as vítimas Daqueles que ele defendeu E ele volta Num próximo corpo E aonde ele vem Com a hidrocefalia Que a hidrocefalia Produz Hoje em dia Existe uma cirurgia barata Que você Faz o dreno Porque o cérebro Passa a produzir Muito líquido E aí Normalmente a caixa craniana Crescia demais Era muito comum Na década de 70 80 Você vê aquelas crianças Que tinham hidrocefalia E a cabeça muito grande E tanto pressionavam Para crescer Quanto pressionavam A massa encefálica E normalmente Essas crianças Não tem um desenvolvimento Intelectual normal E aí esse espírito Que é o grande cabeça Como advogado Inteligentíssimo Reencarna Com a hidrocefalia Numa época Em onde não havia Muito recurso A cabeça se torna Grande cabeça Mesmo O apelido Que ele tinha De grande cabeça Acaba se materializando Vamos dizer assim E ele está Vivo em uma encarnação Onde ele não tem como Botar suas qualidades Intelectuais Externar suas qualidades Intelectuais Para desenvolver As suas qualidades morais A paciência A resignação Porque ele Quando tem desdobrado O corpo Ele é Ele integralmente Ele sabe O que ele está passando ali Ele sabe Que naquele período Que ele está ali Ele está É Tolido De demonstrar Sua inteligência E ele tem que desenvolver Sua paciência Sua resignação Até porque Se passar aquela encarnação E passar de maneira revoltada Provavelmente Vai ter que repetir a lição Porque a gente A questão Muitas vezes De certas lições De certas O pessoal gosta muito De falar de expiação Eu prefiro falar Lições Se tornarem mais complicadas Mais complexas É porque Eu me obstino A não entender O que aquilo Quer me mostrar Enquanto eu me obstinar Mais vai doer Para que eu reavalie Para que eu retorne Ao meu propósito O que é interessante Quando a gente começa A conversar sobre isso E que a mim Me chama muita atenção É que as leis de Deus Essas leis que estão Encravadas Dentro de cada um De nós Nessa faísca divina Nossa Faz com que As consequências Do meu engano Gerem As oportunidades Da minha Do meu Sorregimento Então esse companheiro Usou a inteligência A parte divina Ou esse eu maior A consciência Esse eu superior Dê o nome que quiser Nele Gera um corpo Que tem hidrocefalia Onde ele não vai poder Desenvolver a parte Manifestar A parte intelectual Para consequentemente Ele manifestar Ou desenvolver Melhor dizendo Desenvolver A parte moral É É impressionante Como que isso tudo Essas leis de Deus Estão escritas em nós Tem uma parte De cada um de nós Que sabe o que tem que ser feito E que a gente Muitas vezes Não consegue acessar De modo Normal A gente acaba Se iludindo Ainda Quando encarnado A gente acaba É como se estivesse Olhando em espelhos E os valores Se trocam Os valores Trocam de ordem Mas A lei de Deus Muita gente acha Que a lei de Deus Está fora Não, então Você vai espiar Porque você fez isso Isso e isso E alguém chegou E mandou produzir Um corpo Que você tem defeito Não, isso Está em mim Essa parte Está em mim Eu De alguma forma Esse eu maior Já leva Me leva No caso Que eu estava dando exemplo A plasmar um corpo Onde eu não posso Espremer minha inteligência Para que eu me realinhe Para que eu me reequilibre Que eu faça avançar Minha moral Ao mesmo nível Que o intelectual foi Ou pelo menos próximo Porque veja bem Se eu começo Também Só me desenvolver Intelectualmente Eu começo A ter um desequilíbrio É como Fazendo uma comparação Lá Quando os japoneses Começaram a desenvolver O chester O frango lá Eles Mudaram geneticamente E aumentaram muito O peito Porque o peito É onde tinha A maior parte de carne E no primeiro momento Aqueles frangos Não conseguem parar em pé Porque eles caem De tão desequilíbrio Que formou E eles começam a cair Eles não tem equilíbrio Porque Preverigiu A parte do peito E as pernas Não tinham força Para suportar Eles mudam A parte genética Para que eles se reequilibrem A mesma coisa Somos nós Fazendo uma comparação Um pouco Engraçada É como se eu virasse um chester espiritual Se eu virasse só intelectualidade Eu vou cair num desequilíbrio Tal Que eu vou ser capaz De cometer As piores atrocidades Com a minha inteligência Sem ao menos Perceber Ter a menor empatia Pelo que está acontecendo Em minha volta E esses exemplos A gente tem Vários Na própria segunda guerra Certos companheiros Do próprio nazismo A inteligência deles É inegável Do próprio Hitler Do próprio Mengele Mas A indiferença deles A incapacidade De empatia deles Também é notável É desproporcional E você vê Que De uma De uma forma Ou de outra Esse equilíbrio Esse crescimento Embora não seja igual Em todas as linhas De crescimento Em todas as áreas Ele tem que manter Um certo equilíbrio Quando ele não Permanece em equilíbrio Vem alguma situação Seja uma Dificuldade Corporal Seja uma Mudança De circunstâncias Para que eu Desenvolva Aquilo que eu não estou Desenvolvendo Até agora Ele me faz lembrar Por exemplo O caso Dos exilados de capela Que intelectualmente Era avançadíssimos Mas Pelas circunstâncias Morais Tiveram que voltar A um planeta Muito mais Atrasado Para poder desenvolver A sua parte Moral Intelectualmente Estavam adiantadíssimos É como se pegasse Um de nós Hoje Com toda a tecnologia Que existe E voltasse E nos colocasse Num planeta Como Há Três mil anos Antes de Cristo Fala sério Será que nós Não temos sonhos Com o paraíso Perdido Imagina Você passar Boa parte Do seu dia Preocupado Em fazer O que você vai Preocupado Em arrumar O que você vai comer Ou caçar O que você vai comer Ou colher O que você vai comer Embora o nosso mundo Muitas vezes Nesse momento Nós estamos A gente acha Que tem muita coisa Errada Muita coisa difícil Mas olha A diferença De nível De preocupações Que se tem hoje Do que se tinha Naquela época Então você imagina Pegar um povo Muito mais avançado E trazer para um planeta Como esse Ainda com Uma tecnologia Praticamente zero É para desenvolver A parte moral E só isso Que poderia explicar Como certos homens Que aqui estiveram Tinha aquela capacidade Intelectual Daquele jeito Você pega um Pitágoras Que olha lá Para a sombra E fala lá Do cateto Da hipotenusa Só de olhar Para a sombra Com certeza Já trazia aqui Conhecimento em si Já estava No inconsciente dele Não há como Ele não Não ter desenvolvido Isso em outra parte Em outro momento E aí Kardec Continua Tem uma pergunta Da 366 Que ele faz Que é bem interessante O que se deve pensar Da opinião Dos que pretendem Que as diferenças As diferentes faculdades Intelectuais E morais Do homem Resultam Da encarnação Nele De outros tantos espíritos Diferentes entre si Cada um Com uma aptidão especial E eu acho Bem interessante Essa pergunta Porque ela vai acabar Tocando Um assunto Que a mim Me chama muita atenção E que muitas vezes Nós membros espíritos Ainda não prestamos Muita atenção Nesse particular É claro Que não há dúvida Que não é Esse processo A pergunta É um único espírito Que reencarna E que tem As suas aptidões Em diferentes áreas Até por toda a experiência Que traz No seu inconsciente Mas quando ele fala Disso aqui Ele está aludindo Justamente As experiências Que nós trazemos No passado A questão Dos outros egos Os outros erros Do passado Eu não sou Marcelo Eu estou Marcelo Eu sou A soma De todas As minhas existências Percebe Então por que Que muitas vezes A gente tem Dificuldade Do autoconhecimento Porque Eu trago Várias experiências E nesse momento Encarnado Eu não tenho Acesso A tudo isso Embora Muitas vezes Por questões Que acontecem No meio Onde eu estou Inserido Certos gatilhos De memória Principalmente Na infância E em alguns momentos Durante a vida adulta Faz com que eu reaja Não como o Marcelo Mas talvez Como o Joaquim Que no passado Quando passou Uma ofensa Enfim Não soube lidar E teve uma reação Muito desproporcional O que eu estou Querendo dizer Nós todos Como diz Santo Agostinho Essa multidão Que vive em mim Temos vários Pequenos eus E alguns deles Não estão integrados Não estão integralizados Aqui o que Joana de Anges fala Homem integral Eu sou um homem integral No momento em que eu consigo Mesmo que inconscientemente Alçar Usar Dessa memória Dessas experiências E eu Ego Marcelo Eu nesse momento Que ordeno Coordeno isso Qual a memória Qual o recurso De repente A força de vontade Daquele camarada Que passou lá Sei lá Na escravidão E que agora Essa força de vontade Pode me ser útil Quando eu faço Essa coordenação Eu sou um homem integral Eu estou começando A me tornar integral Mas Muitas vezes A gente traz Subpersonalidades Egos do passado Com cargas emocionais Tão Fortes Tão difíceis Momentos traumáticos Que eles estão Desintegralizados Eles quase são Uma identidade Paralela Nossa Quase que Parece uma identidade Independente a nós É por isso que Muitas vezes Dependendo das circunstâncias A gente tem reações Que nem nós Nos conhecemos Porque muitas vezes Por exemplo Você está passando lá Uma discussão E em dado momento Você vai lá E bate na mesa E reage com Agressividade Talvez já não seja Mais você Mas sim uma Subpersonagem Que lógico Faz parte de você Mas que está Tão ainda Desagregada Que naquele momento Ela toma o poder Manifesta-se Vamos botar assim Reage no seu lugar Faz a conta E deixa a conta Para você pagar Arruma aquele Tumulto danado E deixa a conta Pagar Mas ele Essa subpersonalidade Ela está lá Talvez ainda Tão traumatizada Por exemplo Vamos supor Que ele foi lá Um guerreiro Num momento de guerra Em que ele percebeu Que quanto mais Ele fosse agressivo Mais chance Ele tinha de sobreviver E ele tem essa crença Íntima Que se eu For agressivo Eu vou sobreviver Eu vou vencer E aí Quando vem uma circunstância Na tua vida Em que Você está sendo acuado Que de repente Está lá com o seu chefe Que de alguma forma Está te acuando Ou está te Enfim Te desafiando Essa subpersonalidade Vem e toma o poder E aí Arruma um tumulto Aí discute com o chefe E briga E se bobear Vai até Não chega a vir de fato Mas grita Enfim Tenta se impor Essa subpersonalidade Ela está tão Ainda desencontrada De você Que ela Vem e toma E aí quando você vê Você fala Mas eu fui capaz De fazer tudo isso Como? Como é que eu fui capaz De fazer isso? Porque na verdade Você está com essa subpersonalidade Que de alguma forma Ainda não foi agregada E aí Pode alguns perguntar Mas então Marcelo Eu tenho que esquecer Esse guerreiro E deixar para lá Não Um guerreiro Pode ser útil Ele tem iniciativa Ele tem força Mas você controlando Por isso que quando Kardec Fala aqui Dessa Diferente Resulta Por isso que dá a impressão De que são várias pessoas Num único corpo Porque são vários erros Interagindo Num único espírito Que às vezes Por não se conhecer Mal se conhece Que de lá Conhecer todo esse histórico Para trás E aí a dificuldade De coordenar Tudo isso E aí Por isso que é tão importante O processo de Conhecer-se Tentar cada vez mais Se conhecer Tentar cada vez mais Se dominar Se dominar Mas no sentido De se conhecer E se acolher É possível Mesmo sem fazer Grandes esforços De terapia Ou o que seja Você começar A integralizar Essas personalidades No momento Que você começa A perceber Como é que você Reage Dependendo de cada situação Peraí Por que que eu estou Reagindo assim? Por que que eu não estou Conseguindo talvez Fazer de uma maneira Mais tranquila? Por que que muitas vezes A gente E se você parar Para pensar A circunstância Que nós passávamos No passado Todas elas Eram muito desorganizadoras Ou estavam ligadas A sobrevivência Ou estavam ligadas A comer ou não comer Eram situações Prementes Eram situações Onde a carga emocional É muito grande Eram questões Muito de sobrevivência De perder Tudo que tinha Ou de perder As pessoas que tinha Então Essas personalidades Tem uma carga emocional Muito forte É preciso promover Algum tipo De entendimento E aí É na questão Da observação Por que que eu estou Reagindo dessa forma? O que que parece Que eu estou Na verdade Buscando quando eu reajo Assim? Por que que quando eu vou Falar com o meu filho Eu em vez de eu tentar Conseguir conversar Eu acabo me exasperando? Por que que eu estou Reagindo dessa forma? O que que na verdade Parece que eu estou Querendo com isso? Por que que eu não Consigo manter O meu pensamento Do que eu queria falar E acabo agindo? Ou por que que as vezes Eu vou falar com o meu chefe E não consigo falar E travo? Parece que tem algo Que 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 falar com ele Talvez seja uma fria Ou na hora de tomar Pessoas que tem dificuldade Tomar uma decisão Vai saber Na história delas Do passado Muitas vezes Tiveram momentos difíceis Sei lá Uma existência anterior Que tomou uma decisão E deu tudo errado E aí hoje vem Com dificuldade De tomar uma decisão Não consegue Porque esse eu Que passou por essa situação Vem e olha Não? Vai decidir? Tem certeza? Você vai decidir? Olha o que aconteceu Com a gente Quando a gente decidiu No ano passado E mais Imagina A questão por exemplo Da Da subpersonalidade Por exemplo Pessoas que a gente conhece Que fora de casa São educadíssimas Gentis Pessoas De um comportamento Exemplar E muitas vezes Em casa O cara é diferente O cara é um déspota O cara é Se impõe De qualquer maneira E aí Se você parar Para pensar Nessa questão Da subpersonalidade Imagina Ele Dentro de casa Está ligado Talvez acompanhar Os que viveu Com ele no passado Muitas vezes Desafetos Esse eu Dele Que viveu Com eles No momento do desafeto Começa a interagir Com o eu Do outro lá Do filho Ou da esposa Que também foi um desafeto Percebe? Um começa a excitar O outro Viu um gatilho De memória De um e de outro Imagina Como é que fica Difícil Essa interação Embora Quando estão fora Percebem Percebem Que tem amor Percebem Que tem carinho Percebem Que tem vontade De estar junto Mas muitas vezes Essas Subpersonalidades Ficam De tal modo Fazendo Pesando Que interfere No dia a dia E aí Você ainda tem que somar O fator Das presenças Ou seja Dos companheiros Desencarnados Que muitas vezes Estavam envolvidos Nessa situação Tudo isso Excitando Essa parte Inconsciente Que está no inconsciente Mas que pressiona O consciente Que é capaz De você fazer Comportamentos Que você não Você normalmente Acha que não faria Você pensando Friamente Fala Mas por que eu fiz isso? Por que eu agi Dessa forma? Por que eu disse Isso pra ela? Por que eu disse Isso pra ele? Eu precisava ter feito Dessa forma Podia ter feito De uma forma diferente Porque são Essas subpersonalidades Esses valores Que nós trazemos Que ainda estão Ressoando No nosso dia a dia Por isso que a brincadeira A gente costuma falar Que é atualizar o sistema Como os nossos celulares Bugou Aquele sistema bugou Ele não serve mais Ele pode ter servido Até pra algum momento Mas agora Ele tem que ser reatualizado Então o guerreiro hoje Ele pode ser usado Pra iniciativa Pra força Mas ele não pode ser usado Pra cuidar de relações De trabalho De família Porque senão Provavelmente ele vai partir Pra um outro nível De ação Uma indecisa Que teve lá Uma situação difícil E hoje Tem dificuldade pra decidir Ela talvez hoje Ela não pode ser A melhor pessoa Pra poder estar Gelindo um negócio Gelindo uma casa Então Só que nós todos Temos N Subpersonalidades A questão é cada vez Mais agregá-las E Tomar o comando Pra si E pra isso Passa muito Pelos avisos Que o Cristo deu Quando o Cristo falava Olá e vigiar Ele está falando sobre isso Vigiai Está eja presente Porque essas subpersonalidades Porque essas subpersonalidades Elas entram como Automatismo Elas entram como Respostas automáticas Eu não pago pra pensar Eu faço Quer dizer Eu não ajo Eu reajo E quando o Cristo Estava falando de Vigiar-se É isso Esteja presente Haja Não reaja Pense no que vai fazer Medite no que vai fazer Mas normalmente A gente está movido Por esses automatismos Por esses valores Que nós criamos Em outro momento E que agora Não se adequam Embora essa situação A circunstância que eu estou vivendo hoje Serve até de gatilho Pra aquele tipo de memória Pra aquele tipo de situação que houve Mas não são iguais Não são situações Que aquela resposta Vai servir pra gola E se eu reajo Eu não tenho tempo nem de pensar Eu faço automaticamente E aí é que está O grande X da questão De encarnar Encarnar É criar Um arsenal de valores De conceitos De pensamentos Cada vez mais Em consonância Com a vontade divina Pra isso Eu preciso ir cada vez mais Me desmaterializando Se eu continuo reagindo Como um guerreiro Como uma indecisa Como Aí Até o exemplo Dos arquetipos lá Do Jung Serve muito Os arquetipos na verdade Na minha forma de ver São Figuras que demonstram Várias Situações De encarnações Passadas No seu bojo Eles trazem ali Uma certa Generalização De experiências Passadas Quando Eu Começo a tomar Rédea De estar presente E não Agir Reagir Mas começar A tentar agir É claro Isso leva tempo Isso dá trabalho E dar trabalho Justamente Para estar encarnado O fato De nós estarmos encarnados É para desenvolvermos Essas situações É Para que Com o tempo O automatismo Que eu vou Colocar no lugar De um guerreiro agressivo É de uma pessoa Conciliadora Que vai ter a iniciativa De procurar Aquele que ofendeu E tem que Peraí Vamos conversar O que eu fiz errado O que você pode Refazer Vamos Vamos refazer Reconfigurar Essa relação Você pode pegar A iniciativa De um guerreiro E transformar Em um conciliador Você está Pegando aquelas experiências Até porque Aquelas experiências Te mostraram Que não é matando Todo mundo Que vai viver Porque quando desencarnou Aquele guerreiro Provavelmente Sofreu as consequências Foi perseguido também Então É isso que eu estava falando Quando eu disse Que muitas vezes Eu não começo a fazer o bem Pelo bem Mas eu começo a fazer o bem Porque eu vi que deu errado Ser guerreiro E matar todo mundo Chega um ponto Do outro lado Do outro lado Da vida Eu encontro com Reencontro com eles E eles começam A me perseguir de novo Então Peraí Matar todo mundo Já não dá muito certo Então Peraí Então Vamos mandar aprender Quer dizer Eu vou desmaterializando Os meus atos E se eu me torno Cada vez mais consciente Mais presente Eu consigo começar A me desmaterializar Cada vez mais E a grande dificuldade Até juntando aí Os conhecimentos materiais É o seguinte Está encarnado Quando você está encarnado Principalmente nós Seis humanos O nosso organismo físico Ele tende a fazer Ele quer que o nosso cérebro Pense o menos possível Por quê? O nosso cérebro É a parte nossa Que mais consome energia 25% Do que a gente come Vai para o cérebro Então você imagina Um homem de 100 quilos 25% do que ele come Vai para 2 quilos 2 quilos 2,5 quilos Que é o cérebro Certo? A tentativa do nosso organismo É que a gente não pense Se eu não penso Eu reajo Eu crio algum tipo de automatismo Então eu reagindo Eu não Eu não estou pensando Então o que eu estou querendo mostrar com isso Que é difícil mesmo Estar encarnado Faz com que você tenha que se treinar A estar presente Porque se você deixar O automatismo tomar conta Você vai continuar reagindo O Márcio Só aproveitando aqui O Márcio Fez uma pergunta aqui Poderíamos citar os espíritos Presentes na construção Das pirâmides do Egito Em relação a sua época Se tinha-se preso aos corpos Trazendo o cabedal de conhecimento Para aquela época Sim, Márcio Se sentiam presos E mais Emmanuel fala na Caminho da Luz Que são os egípcios Que desenvolvem a teoria do Da encarnação em animais Da possibilidade do homem Encarnar em animais Me fugiu o nome agora Da metapsicose E ele diz Emmanuel diz Que eles fazem Eles imaginam essa teoria Quando aqui encarnados Porque para eles Encarnar naquele corpo Era como encarnar Quase que no animal Então A metapsicose Surge lá No Egito Antigo Da possibilidade De um homem Reencarnar Em corpo animal Devido Essa Memória Vamos botar assim Que estava inconsciente deles Que para eles Reencarnar nesse corpo Nosso humano Era como se estivessem Reencarnando Num corpo de animal Porque nós sabemos Até o nosso corpo físico Ele está em processo ainda Alguns biólogos Alguns futuristas Falam que Nosso organismo Está mudando Há órgãos nossos Que estão deixando de existir Apêndice A própria Dendim O pessoal fala A caixa craniana Vai crescer cada vez mais Então O nosso organismo Ele ainda está mudando Vai saber Qual era o tipo De corpo humano Que esses companheiros Já estavam usando No seu planeta Lá na encapela E que tiveram Que voltar atrás Num corpo como o nosso Então Aí surge a metapsicose Justamente por conta disso E o sonho A questão da terra prometida Ou o paraíso perdido É o planeta Que eles perdem Fica no inconsciente Aquela coisa De que existe algo Muito melhor Então Voltando ao que eu estava falando Essa luta De vigiar-se Quando Cristo fala Ele sabia do que estava falando Porque biologicamente falando Nós temos uma tendência Orgânica A querer Não pensar Não Raciocinar Para até defender O consumo de energia O organismo faz isso Nessa busca Só que também Você fica nesses loopings Você fica repetindo Automatismos Que você criou Em outras encarnações E que não se encaixam Mais Do que você Hoje precisa ser E nós Seres humanos Temos essa dificuldade Do novo A gente estranha o novo A gente tem medo Do novo Então é como se eu tivesse Que abrir mão Desse automatismo Para criar um outro Automatismo Mais adequado Só que como eu não conheço Como eu não sei fazer diferente ainda O medo Me meio que me paralisa Então já não serve mais isso Mas ao mesmo tempo Eu ainda não pensei bem O que fazer E aí por isso Que Cristo usa Aquele exemplo Da criança Que vê o abismo E pura Confiante Porque depois vê Que não tinha abismo nenhum É isso A gente tem que ousar Joana de Anjos Fala isso com outras palavras Joana de Anjos Fala que o mal é ousado Mas que o bem Ainda é muito tímido A gente precisa ousar mais Em ter atitudes diferentes E aqui não estou falando De ser o top Estou falando só de questão De obras Grandes obras sociais Não estou falando disso não Estou falando do nosso dia a dia Estou falando de ser diferente No nosso dia a dia Ter ousadia de de repente Aquele companheiro Que me tratou mal E hoje eu vou fingir Que nem lembro de nada E vou tratar ele bem Essa é a ousadia Para recomeçar Para mudar Os automatismos Que nós viemos trazendo É a ousadia de Poxa, eu estou com medo De fazer essa nova empreitada Eu estou com medo De de repente Falar no centro Ou de participar Enfim Mas eu vou fazer diferente A questão Que hoje é muito falada Sobre sair da zona de conforto E aí em todo sentido Mas principalmente Com relação aos comportamentos morais É fundamental É arriscar-se Eu não sei Muito bem O cara me chama Para falar aqui Olha Não sei Mas eu tenho que fazer Alguma coisa diferente Do que eu vinha fazendo No passado Então vamos lá Então vamos falar É se arriscar É tentar o diferente É buscar O modo de ser diferente Então eu brigava Com a minha esposa Passava uma semana Sem falar com ela Ou passava dois dias Sem falar com ela Agora eu vou tentar Ser diferente Eu vou mexer com ela Como se nada tivesse acontecido E aí é incrível Porque quando um elemento Muda Todo campo muda Vai usando a questão Da visão do Bert Heggen A questão do campo Você tem elementos Interagindo entre eles Você tem lá uma família Que interage Um pai, a mãe Os filhos Interagem entre si Quando um Muda a sua forma De interagir Os outros Obrigatoriamente Têm que mudar Porque senão Não vão encontrar Ressonância nele Ou muda Ou muda-se Ou muda de lugar Mas normalmente muda De forma de agir Então É essa ousadia No bem Ou pelo menos No fazer diferente Que a gente Precisa buscar Vigiar-se Para ver o que está acontecendo Peraí Deu errado Mas deu errado por quê? O que eu fiz de errado? Isso é outra coisa O que a gente observa É que as pessoas Quando veem É E eu falo de mim mesmo Desculpa Não estou falando das pessoas Estou falando de mim mesmo Quando nós cometemos Alguns enganos A gente Meio que Não quer olhar Para o engano Né Na verdade Fruto do meu orgulho ainda Né Porque Eu me julgo tão bom Que eu não podia ter errado E aí eu não quero Nem estar em contato E aí eu perco a lição Porque Eu me equivoquei Mas eu aprendi Se eu tiver olhado Para aquilo Eu posso Dali Descobrir Mais uma forma De não fazer Descobrindo uma forma De não fazer Eu vou tentar fazer diferente Mas quando eu não olho Para isso E continuo nessa coisa Do orgulho De poxa Como que eu Ficou tão bom Que eu errei E aí continuo Não entrando em contato Provavelmente Eu vou repetir O mesmo erro Ou um erro Muito parecido Porque eu não aproveitei A lição E o nosso orgulho Ele se disfarça tão bem Mas tão bem Que ele parece culpa A culpa A culpa está muito mais A serviço do orgulho Do que outra coisa É lógico A culpa traz empatia Ela traz consciência De que você fez Uma coisa equivocada Tudo bem Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Ela fica Ela mostra Ela parte De um raciocínio De que eu olho Para aquilo E falo assim Mas poxa Como é que eu errei Eu sou tão bom Como é que eu vou dizer Porque o pensamento Que está escondido Na culpa É esse Por que que eu estou Me culpando Se eu não sabia Fazer diferente Naquele momento Eu não sabia Fazer diferente A doutrina espírita Fala que o mal É a ignorância Naquele momento Em que eu errei Eu ignorava Uma série de coisas Se eu ignorava Uma série de coisas Eu mereço castigo Ou eu mereço acolhimento Porque Se eu ignorava E agora Eu começo a tomar Consciência Eu preciso É Olhar para aquilo E falar assim Tá bom Errei Beleza O que que eu posso Fazer diferente E você veja Os bons espíritos Fazem isso o tempo todo Com a gente Eles não Nos condenam A gente acaba De cometer um erro Um engano Ele vai lá E estende a mão De novo Quer dizer Se eles que tem Mais consciência Do que eu Se eles que sabem Mais do que eu Tornam a estender A mão pra mim Por que que eu Vou me condenar Por que que eu Vou ficar Me chicoteando Não tem lógica Não tem a menor lógica Eu gosto de usar Os exemplos do evangelho Fazendo uma comparação Embora todos os dois São espíritos Evolvidíssimos Não há menor Crítica Mas assim Mas é só pra questão De constatar Que Paulo Quando encontra com Cristo Paulo tinha sido assassino Assassinou Estevam Fez uma perseguição Que fez Jerusalém Ter um movimento De pessoas Saindo Houve um êxodo De Jerusalém Quando ele encontra Com Cristo Ele não fica lá Dando justificativa Ele olha pro cara E fala assim Tá bom Eu fiz tudo errado O que que eu tenho Que fazer pra frente agora O que que tu quer Que eu faça Percebe É uma visão simples E pragmática Do problema Ele não fica Preocupado Com o que ele fez Tá bom Eu fiz Tá tudo errado O que eu fiz Me fala aí O que que eu tenho Que queres Que eu faça Maria de Magdala Quando encontra com Cristo Na casa de Pedro E Cristo começa A fazer o diálogo Com ela Há um momento Em que ela vir Ela fala assim Mas tu sabe Quem eu sou Quer dizer Olha o que ela está dizendo Tu sabe Quem eu sou Tu tem certeza Que eu posso ser ajudada Quer dizer O Cristo Querendo abraçá-la Envolvê-la Ajudá-la E ela cria um mulo Ela cria Ela simplesmente um mulo Não, mas tu sabe Quem eu sou Quer dizer Ela se julgando O cara estava lá Estendendo a mão para ela E ela se julgando Eu estou aqui Até rindo Mas assim É rindo Pela circunstância Mas Muito provavelmente Agiria da mesma forma Ou pior ainda Muito pior Mas Percebe O que eu quero dizer É Existe um orgulho em nós Que faz com que a gente Se puna Ou se cobre Ainda mais Do que Os bons espíritos Acham que nós precisamos Quer dizer Eu chego a ser orgulhoso Ao ponto de achar Que eles estão equivocados Que eu não mereço ajuda Porque eu fiz o que eu fiz E eu não podia ter feito O que eu fiz E para 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 Mostrar Como que isso é sério Juntando isso Que nós estamos conversando Aqui sobre orgulho E Culpa E o momento em que Eu fico ali Nesse looping Eu repito Esse looping Nos anos 2000 Os Estados Unidos Começou a investir Muito sobre Análise Dos estruturas Do cérebro Para Juntar Essas estruturas Do cérebro E relacionar Com Comportamentos Psicológicos E nessa busca Eles acabaram Identificando O que seria O centro da Felicidade Entre aspas O centro da Satisfação Todo momento que a pessoa Estava feliz Esse centro Acendia No capacete de hipócritos E aí eles fizeram Várias pesquisas E descobriram Os três motivos Os três maiores motivos Que acendem O centro Da satisfação Da felicidade Do homem E pasmem O terceiro motivo É Sofrer Mas como sofrer? É sofrer Segundo eles viram Depois com a análise Psicológica Essas pessoas Que ficavam Felizes Em sofrer Criavam Um circuito Chamado Culpa Recompensa Em que o centro Do sofrimento Estava aceso E o centro Da felicidade Estava aceso Por estar sofrendo E isso sequestra O metabolismo Do Lóbulos Frontais Que estão Ligados Ao raciocínio lógico Ou seja Não tem raciocínio lógico Nenhum Você Estar feliz Por estar sofrendo Você só quebra isso Quando você começa a pensar E aí você quebra Esse circuito Culpa Recompensa Mas agora imagine A gente com esse orgulho Todo que nós trazemos E Todos os enganos Que nós cometemos Em várias encarnações Eles não vêm dessa forma Mas agora vamos juntar isso Às reencarnações Como nós imaginamos Qualquer um de nós Em algum nível Traz Culpa Por aqueles enganos Que cometeu Então ainda Todos nós De uma forma geral Nos ficamos Satisfeitos Por estarmos sofrendo E eu Tenho visto Na experiência Que eu tenho Que Há circunstâncias Em que a pessoa Se cobra mais Ou sofre mais Do que a lição Ou se quiser chamar Expiação Precisaria Então ele precisava Sofrer um X Para aprender a lição E ele se impõe Sofrer 10X Por conta Dessa culpa Recompensa Agora Mesmo estando feliz Por estar sofrendo No momento em que você Está com o seu Centro do sofrimento Aceso Você produz Uma substância Chamada cortisol E isso Prejudica o teu Sistema de defesa Imunológico Em 70 Mais de 70% Ou seja No momento em que você Está feliz Por estar sofrendo Você está criando Doença Para você E o mais interessante Da pesquisa Falando a parte boa É que o primeiro O segundo E o primeiro motivo Eram Aprender Perdão Superar É o segundo motivo Quando eu me supero Quando eu bato O meu recorde E o primeiro É aprender Quanto mais a lição É difícil Quanto mais é Trabalhoso Você aprender Uma lição Que você consegue Aprender Você consegue Acende mais O centro da felicidade Se nós Espíritas Orarmos Essas duas palavras Superar E aprender Não dá para dizer Que isso é quase A mesma coisa Ou é igual A evoluir Ou seja Fisicamente falando Por neurociência falando Você está programado Para estar com o seu centro A felicidade E satisfação Aceso Quando você Evolui Quando você se supera Ou aprende Juntando as duas coisas Evolui Você foi programado Para evoluir Então A gente tem Cada vez mais Estar com a vigilância acesa Vivendo o momento presente Para tentar Fazer diferente Aprender E superar-se Superar-se Passa muito Por aquilo que eu estava conversando Sobre tentar fazer diferente Ouse fazer diferente Hoje eu vou fazer diferente Hoje aquele cara Que me amola Lá no No trabalho Hoje eu vou ter Mó paciência com ele Ouse fazer diferente Porque no mínimo Você vai estar sentindo No seu centro A satisfação Eu também estou nessa tentativa Estou falando para vocês Mas isso Também é para mim Na verdade Isso é primeiro Para mim O primeiro Que ouve a minha voz É eu mesmo Então assim Que nós todos Façamos esse compromisso De sermos De ousarmos Sermos diferentes Ousarmos No superarmos Ok meus amigos A proposta Ela fala uma hora O tempo voa Estão faltando aqui Quatro minutos Eu agradeço aí A participação de vocês A paciência de vocês E Outras vezes que puder A honra é toda minha De estar aqui Podendo conversar um pouquinho Estar podendo construir Um pouco mais de conhecimento Junto com vocês Eu vou fazer a nossa Prece final E eu agradeço muito Ao pessoal do Gresk Pela oportunidade Desde já Então vamos orar Pedir a Deus Que nos abençoe Senhor Jesus Muito obrigado Senhor Por todos os conhecimentos Por tudo que pudemos Extrair Do livro dos espíritos Que cada vez mais Esse conhecimento Caiam como gotinhas A transformar Os nossos corações Como doses homeopáticas Nos mudando Internamente Senhor De dentro para fora Que cada vez mais Nós tenhamos certeza De que O que nós precisamos Verdadeiramente precisamos Está dentro de nós É nesse mundo íntimo Essa vida mental Que nós vamos encontrar Os recursos Que precisamos Para nos modificar E encontrando isso Exercitarmos no exterior Com os nossos irmãos Sendo mais confiantes Sendo mais calmo Mais tranquilo Ousando fazer diferente Daquilo que eu venho fazendo Há tanto tempo Há tantas encarnações Muito obrigado Senhor Por já conhecer a tua mensagem Muito obrigado Por estarmos encarnados Nesse momento na Terra Muito obrigado Por todas as circunstâncias Que me cercam Que cada vez mais Eu possa ver nelas Os elementos De que eu preciso Para me transformar Senhor Que cada vez mais Eu lute menos Que eu queira controlar menos Que eu me entregue Cada vez mais A sua sabedoria Que cada vez mais Eu me deixe levar Voluntariamente Por essa corrente divina Que me cerca Que me ampara E que ampara Todos nós Senhor Muito obrigado Pela oportunidade Dessa tarde E permanece conosco Senhor Por misericórdia Não nos deixe só Que os teus Trabalhadores Possam nos iluminar Nos guardar Mestre Enfim Inspirar As nossas mentes Nos nossos corações Para que possamos Cada vez mais Estarmos presentes E sermos Senhores Dos nossos destinos Muito obrigado Por tudo Jesus E assim Em teu nome Mestre Em nome dos amigos Espirituais Que amparam E guiam o Gresk Mas acima de tudo Em nome de Deus Nós possamos Dar por encerrado O nosso estudo A nossa conversa Dessa noite Que assim seja Senhor Graças a Deus Meus amigos Muito obrigado E muito boa noite Para todos Um bom fim